As reações que tive ao retomar essas imagens depois de quase um ano foi uma oscilação entre lágrimas e sorrisos. Se ser mulher sempre foi lutar, eu acredito que hoje essa resistência é muito mais consciente do que instintiva, pelo menos para mim. Não há um dia em que eu não reflita sobre como eu me posiciono nesse jogo semântico que comporta amor, preconceito, sonhos, retrocessos, lutas, desilusões e liberdade. Isso é uma pergunta interessante porque eu estava pensando esses dias para um projeto e tudo o que vinha na minha cabeça era a parte ruim de ser mulher, sabe? A parte tanto da nossa resistência da gente ter que lutar pelos nossos direitos. E eu não conseguia pensar toda a parte boa de ser mulher, mas eu me orgulho muito de ser mulher. Eu acho que até agora eu não consigo estabelecer, tipo, isso é o bom de ser mulher. Porque eu acho que a gente está sempre muito concentrada em ir contra a corrente, sabe? Ser mulher não é isso que a sociedade diz para a gente. Ser mulher pode também ser isso, na verdade, né? Mas não é exatamente isso, a gente pode não ser o que esperam da gente. Bom, mulher hoje para mim é mulher, ela é multi, né? De resistência, mulher é de luta, mulher de coragem, né? Mulher é que enfrenta situações de uma forma muito, ao mesmo tempo, doce, mais forte, firme, né? Então é estar nesse contexto da luta e da resistência. Mas ao mesmo tempo, com uma doçura, não é? E com verdade e com firmeza. Ser mulher é resistir a tudo que vem acontecendo, com todas as cargas d'água que vem colocando por cima da gente, dizendo que a gente não pode ser. E a gente é. Eu sou uma pessoa que resiste às atrocidades da sociedade todos os dias, buscando empoderamento, não empoderamento, tanto como mulher negra, quanto mulher na sociedade. Ser mulher é ser, em primeiro lugar, um ser que Deus abençoe, né? E ser respeitada como mãe, como filha, como avó, pelos homens, defender o nosso direito de família, direito do ser humano. Muitas coisas, né? Que a mulher, né? Que dizem a mulher é um sexo frágil. Que mentira, né? Mulher, todo mundo sabe, né? Tem as... Exemplos quilombolas, índios, todos somos mulheres e defendemos nossa família, nosso espaço. Música 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 Amém. É uma pergunta simples e muito complexa, o que me constitui enquanto ser humano, mas também enquanto uma diferença que marca a trajetória das mulheres na história da humanidade, que foi sempre de exclusão em relação ao patriarcado. Então somos muitas, mas ainda somos uma minoria social. E precisamos estar constantemente em luta, de alguma maneira. Esse ato e, historicamente, todos os momentos de encontro das mulheres mostram muito essa potência do feminino, de transformação de resistência que nós temos enquanto mulheres. É luta, porque desde sempre a gente aprende que a gente tem que agir desse jeito, daquele, para mostrar que a gente é mulher, que a gente tem que ser feminina, que a gente tem que ter cabelo comprido, usar brinco, essas coisas. Então, para mim, ser mulher é transgredir isso. É não precisar de nada disso para mostrar que eu sou mulher. Eu vim para cá para mostrar para ela, principalmente, que a história pode ser mudada, que a gente tem que ser ouvida, nem que eles não queiram nos escutar, mas eles vão. A gente é forte, a gente é guerreira e ninguém vai nos calar. A mulher negra sofre muito, 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 tanto no seu ambiente de trabalho quanto no seu ambiente escolar. Para eu chegar até a universidade foi muito difícil, tanto como mulher negra. E por eu ser cotista, eu sou a única mulher negra na minha sala de aula. Então as pessoas olham assim, ela é a única negra na sala, vamos cair em cima dela. Minha mãe sempre me ensinou a nunca baixar a cabeça para ninguém, estamos aí. Nossa, como? Muito? Desde criança até... Hoje em dia a gente sofre ainda, porque a gente não tem todo o respeito que merecemos. Tipo, uma mulher colocar uma roupa curta, já é rotulada, ou tipo, hoje como... A vida inteira existiu, é pura hipocrisia. Uma mulher namorar outra mulher, ai, são isso, aquilo, esse preconceito. É tudo hipocrisia, a vida inteira, desde antes existia isso. Isso aí é só, é a cabeça de certas pessoas que... Até é comum que a gente repete nos movimentos sociais, é o lugar da mulher, é onde ela quiser. É, que bom se fosse, ainda temos muitas barreiras para que isso realmente aconteça, mas eu acho que a gente está disputando isso sim. Ai, temos toda uma tradição histórica de mulheres maravilhosas e brilhantes que nos antecederam, que nos garantiram, com muita luta, alguns direitos que nós temos hoje, e para aqueles que a gente não abre mão assim de maneira nenhuma. Então, o lugar da mulher é na política, é na atividade profissional, em casa, se ela quiser e puder. É sendo mãe, é não sendo mãe, é ajudando a cuidar da humanidade de diferentes maneiras. É lutando, é trabalhando, é conquistando novos direitos. Eu acho que esse é o lugar da mulher. Falta a gente ter mais nós, falta ter mais mulher lá em cima, no plenário. Falta a gente ter mais ouvidos para escutar a gente. E hoje a gente veio para a rua por esse motivo mesmo, para poder ouvir a gente. Tem uma música que eu gosto muito, que diz que o meu corpo é um templo. Quanto eu posso conseguir por isso, sabe? Eu acho que é isto. Você sendo mulher biologicamente ou não, sabe? Você é quase que uma instituição. Meu corpo se movimenta nesse fluxo confuso e é sustentado pelo fio da esperança que conduz todas aquelas pessoas que acreditam que transformar é caminho presente. Amém. Ser mulher é parir o mundo todos os dias. Ser mulher é parir o mundo todo.